O pecado é a condenação, mas Jesus, após Jesus morrer, não estamos mais entregues à condenação. Nós estamos entregues à salvação. Aleluia! Jesus não veio para condenar o mundo. Tanto é que um dos versículos mais famosos da vida diz que Deus enviou o seu filho um jeito para que todo aquele que tem que não pereça, mas sem a vida eterna. Deus enviou o seu filho um jeito para condenar o seu mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Aleluia! Você que não é em frente nessa noite, a maior alegria de uma pessoa, irmãos, não é ter pequenas materiais na terra. A maior alegria de uma pessoa não é ter estados sociais na terra. A maior alegria de uma pessoa, aleluia, é Deus o nome escrito no livro da vida. É para ser parte do reino de Deus, aleluia. É para ser parte do reino de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, eu faço a obra do Senhor com alegria, aleluia. Jesus é tão maravilhoso que em verifícios, batendo agora o versículo do círculo, diz Descorte o que há entre nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo e Jesus, que sinto em forma de Deus, não desejou a constipação sem igual a Deus, mas é o que houve-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, o que houve-se até a morte, morte de nós, pelo que o teu bem, Deus é o seu Deus, e o seu Deus, e o seu Deus.